Teresa, se o Angelo fraquejara esta noite, Cosimo está firme. E Marieta? Te pega com o pó da polenta. Eu despacho a Marieta. Faça uma troca. E te dou a mula de volta. Vem, Angelo. Não, não. Vem. Não, não quero. A água está quentinha. Não, a água está fria. Não, vem. Vem. Eu não sei que tanto tinha que olhar para a Teresa. Quem, eu? Não tirou os olhos dela. E o que é que tu tem a ver com isso? Os olhos são meus, olhos eu não quero. Não falei por mal, não leva para esse lado. Não olhei para a Teresa mais do que os outros. Ela não tem nada de especial. A América nós estamos chegando. Não temos encontrado nem palha, nem feno. Temos dormido em um nudo terreno, como as bestias, temos restado. América, 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 cosa será esta América? América, 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 l'am bel maçolino viva. L'America l'é lunga e l'é larga.